Está tudo bem contigo, Raimundão? Boa tarde. Boa tarde, Helio. Boa tarde, ouvinte da Rádio Regional. Edvani, Chico Zé, Alúcia, Siderlande, Jota Lopes. É sempre bom a gente estar participando dos microfones da Rádio Regional, porque tem uma audiência e o seu programa é um programa consagrado há 20 anos. Mas, nesse horário, você faz essas discussões e essas discussões são muito lucrativas para a sociedade do Ipú. E a gente começa a dizer o seguinte, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Por isso é que nós estamos aqui para fazer com que as coisas venham a acontecer na nossa cidade. Bom, deixa eu ver aqui, o Jota Lopes gosta mais, Siderlande. Depois a gente vai aqui, atenção, conquistados exonerados, nossos telefones são liberados. O Tim e o, claro, Jota Lopes, tudo bem contigo, Jota Lopes? Rapaz, esse é o Peixinho, rapaz. A gente Peixinho agora está no Ipul, na Idrolândia, rapaz. Eu disse para ele um dia, conversando com ele ali em frente à FUNASA, eu disse assim, o Peixinho, eu gosto de brincar com essa coisa, mas falo sério, né? Eu disse assim, rapaz, você não presta para o Ipú, o seu negócio é lá. Mas que ele já foi expulso lá da Idrolândia uma vez. Sim, mas por preguiça não, porque ele é... Não, é porque ele perturbou demais, vai combater o mosquito. Mas um alô, boa tarde para o Ipú. Um grande abraço, um abraço para o Peixinho. Uma boa tarde para o Edwin Lopes, para o Edwin Lopes, Lúcia, Francisco José, para o meu amigo, companheiro Ceder Lange, o meu amigo Raimundo Diogo, e todos os concursados exonerados. Estamos aqui para encabeçarmos uma luta que a gente espera só ter trégua quando a gente vê o desenrolar da questão. Enquanto não houver uma solução definitiva a nosso favor, por parte da justiça, essa bandeira vai ficar arvorada eternamente. Não vamos abrir mão um milímetro, pacificamente, legalmente, mas não vamos mais soltar. Vamos ser um carrapato no pé de quem merece ser assim. Ceder Lange, está tudo bem contigo, Ceder Lange? A luta continua. A luta continua. Boa tarde a Joel Lopes, a todos os companheiros que a gente estão presentes. E quero dizer para os concursados exonerados que nós vamos até o fim, porque há quatro anos atrás nós deixamos a desejar, mas agora nós vamos lutar com todas as nossas armas para tentar reverter esse quadro. Bom, Raimundão, o objetivo de vocês, vocês vão fazer uma nova manifestação? O que é que vai acontecer? Ô Hélio, nós achamos uma contradição muito grande do senhor prefeito e da própria justiça, porque a justiça dizia para nós, ao menos de um mês, e o Ministério Público dizia ao menos de um mês para nós, na pessoa do doutor Lázaro, que o prefeito só ia fazer a seleção em conjunto com o Ministério Público, o Poder Judiciário e a própria, os próprios concursados. E agora, de repente, o senhor prefeito, usando as suas prerrogativas, que é óbvio que ele tem essas suas prerrogativas e a gente tem que respeitar, mas ele baixou um edital ditatorial, um edital ditatorial, ele só, mas ele só, ele sozinho e mais sozinho. Então, quer dizer que ele não tem nada para consultar a sociedade poense, inclusive os concursados? Que Constituição é que ele está lendo? Que Constituição é que a sua assessoria jurídica está lendo? Está lendo de cabeça para baixo essa Constituição ou está querendo rasgar a Constituição? Ou está querendo rasgar a Constituição? Ele está no site da Prefeitura o edital publicado para a seleção pública simplificada. Essa seleção pública simplificada, ela nada mais nada é do que uma escolha dos partidários do prefeito. A dedo. É aquele negócio de... Não, é isso aí. Uma escolha que você faz entrevista, a entrevista você... Você fala alemão? Fala não, então não serve não. A entrevista, quando acontece dessa forma a seleção, chamando lá com entrevista, Ah, o Chico Zé está fazendo a festa. Você votou em quem? Rapaz, eu votei no... Você fala Rufinez? Não, então está fora. Mas aí vai ser no voto mesmo. Essa seleção simplificada vai ser no voto. Essa é uma vergonha, isso acontecendo e os concursados ficando de lado. É aquela política do empreguiço. O que acontece? O prefeito, candidato a prefeito, a reeleição, os seus vereadores, candidato a suas reeleições, vai para a rua pedir voto e dentro daquele pedido de voto, assume aquele compromisso de fazer a política do empreguismo. Que isso é uma coisa absolutamente equivocada, sabendo que tem um concurso público em vigência e de repente ele assume compromisso do empreguismo em campanha eleitoral. E Guaraciaba, outro negócio parecido, né? E a juíza deu o parecer e chamou todo mundo. É dentro dessa linha que a gente tem que mostrar para os concursados do IPU e para o senhor prefeito, que poderia até ser legal. Poderia até ser legal, mas é imoral, mas é imoral. Então acontece o seguinte, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer com isso o seguinte, que nós, os concursados, não estão aleatoriamente, não são doidos, não são analfabetos e nem são cegos para não se posicionar. E nós vamos nos posicionar perante esta seleção. Como é que nós vamos nos posicionar? É mostrar para o senhor prefeito, volto a dizer, ele tem suas prerrogativas, mas ele não é dono da verdade. Ele não é o Todo-Poderoso. Então nós vamos para a frente da seleção. Nós vamos para lá de Malicuia. É a partir de amanhã, sete horas da manhã, a gente vai estar lá. Ninguém vai confrontar com ninguém. Vamos botar um carro de som na rua? Vamos! A gente vai pedir cobertura a quem? A quem é de direito? Pedir cobertura ao nosso criador. Porque a justiça brasileira, a justiça brasileira, a justiça do IPU, é convivente com essa situação. É um absurdo muito grande você ter direito e não receber esse direito? É um absurdo muito grande o prefeito, porque usa da sua prerrogativa de prefeito, fazendo o povo bobo. E quem pagou por esse concurso? Porque ali todo mundo pagou esse concurso. Semana passada, fomos ao fórum aqui do IPU, a Antônia de Maria Freitas, o Daib, convidou, porque até ela, desde o tempo desse concurso, que ela nunca tinha participado dessas coisas. Ela orientava, então, e ela fez questão de ir. Foi a Antônia de Maria, foi o Daib, foi você? Ah, eu e a Antônia de Maria. E aí nós expusemos esses casos todos para o juiz que está substituindo o doutor Lúcio, o doutor Moisés. Ele disse que não podia fazer coisa nenhuma, porque ele está apenas substituindo. E disse, olha, eu não posso ir contra o colega aqui, porque o processo foi ele, é ele que tem que resolver isso aqui. Se um cara vai matar um lá, não vai preso, não? Não, aí ele disse, o que é, aqui comigo, as coisas de urgência. É a lei da Maria da Penha, pensão, essas coisas. Ah, os processos que estão em andamento de lá. E isso não é urgente, esse nosso caso não é urgente. Outra coisa. Como não é urgente? Não é considerado para justiça urgente. Aí nós dissemos, mas ele está se arrastando há cinco, seis anos, há cinco anos. Ele disse, é, mas para cá não é urgente. A outra coisa, ele disse que o que a gente tem que fazer, ele orientou o que a gente tem que fazer. Olha, primeira coisa, tem que derrubar essa liminar que foi impetrada por duas pessoas, a menina do sindicato e aquele rapaz que é da prefeitura, né? Tem que derrubar essa liminar. E a outra, tem que ir contra o decreto. O decreto é, como se diz na justiça, é invado de erros. Tem erro, tem nome de pessoas que não tem, eles colocaram nome de pessoas que nem classificado foi, eles colocaram funções que não tem, eles fizeram uma coisa absurda, um assassinato, quer dizer, ou seja, a assessoria jurídica do prefeito está achando que está lidando com o analfabeto. Fizeram uma coisa tão absurda que eu acho que um menino de dez anos de idade vai ver como é o que está errado. O decreto é assim, período de divulgação do edital de três a dezesseis, período de inscrição com a entrega de ficha de inscrição e currículo padrão, conforme anexo cinco e seis, com respectivos documentos comprobatórios. É da seleção agora, né? É, dezessete a dezoito de janeiro, realização de entrevistas com os candidatos a partir do dia vinte e três de um. Está no microfone do FD, através do nove nove meia meia vinte e sete vinte e seis, a doutora Efigênia Maranó. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Annaldo, boa tarde a todos os ouvintes que escutam a meu quinta e vinte. Boa tarde a todos os concursados, os trezentos e setenta e um concursados que hoje, até hoje, lutam, né? Pelos seus lugares, pelas suas vagas, né? Adquiridas em concurso público. E isso, Hélio, já está virando um dilema, né? Infelizmente, o gestor do município do Ipú vem tratando os concursados com qualquer um, né? Isso é muito triste, né? E aí, eu volto para o judiciário, a quem eu acho que simplesmente não deu valor à causa desses trezentos e setenta e um concursados, que vem se arrastando já há mais de quatro anos, né? E você tira por cidade vizinha, ou você abre um WhatsApp desse, você vê várias peças de juízes aí, né? Mostrando a verdade, né? Mostrando o direito de cada um. E nós vamos ver que pertinho, em Guaraciaba do Norte, a atual gestão colocou os concursados para fora. E a juíza retornou, né? Então, Hélio, o que está faltando mesmo aqui no Ipú é que o juiz tome perto do processo dos concursados. Que não é só nem um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Então, 371 concursados. Você poderia até perguntar, mas, gente, você não é mais vereadora? Você não é mais nada? Por que que você ainda está na defesa desta causa, né? E eu lhe respondo. Mesmo sem você fazer essa pergunta, talvez você pensasse até em fazer. E eu lhe respondo, Hélio. Eu tenho ficado do lado dos servidores que foram postos para fora pelo prefeito, na época, Sérgio Rufino. E eu fiquei do lado desses concursados, né? E ontem eu até postava no meu Facebook que eu não podia me calar diante de tantas arbitrariedades, né? Você vê agora, sai um edital de convocação, senhor prefeito. É só o texto edital, dando direito a várias pessoas que se inscreverem para um concurso temporário, né? Você vê, Hélio, há poucos dias, o senhor prefeito esteve na sala da promotoria do Itu, comandada pelo doutor Lázaro Santana. E lá ele disse que não tinha contratados, né? Um absurdo. Onde você sabe, Hélio, que são os caras, todos no TCM, onde é feita a prestação de conta das prefeituras, estão lá, tanto a quantidade de contratados, como os valores que eles recebem, né? Então, não tem como negar. Negar, né? Não tem. E ele negou. Depois dele negar, ele vem e mostra a mentira, né? Para o povo impoense. Onde ele solta o edital, contratando. Então, Hélio, isso pra mim é um absurdo, né? O que está faltando mesmo é o judiciário do URU, né? Resolver esta questão. Agora, eu vejo que os concursos não podem ficar parados. Eles têm que ir à frente do fórum, eles têm que conversar com o senhor juiz de direito, mostrar que eles fizeram a prova, que eles passaram, né? E que eles têm direito a assumir o cargo deles, né? Hoje, Hélio, você vê que nessa gestão que está se iniciando, onde o senhor juiz foi eleito, continua, acho que agora, mais do que nunca, as perseguições com os servidores, né? Quem não votou nele, está sofrendo grandes perseguições. Agora, o povo só tem o que merece. Não pode se calar diante dessas perseguições. Tem uma pessoa que ele botou pra casa. Vá pra casa que eu vou lhe transferir. O que é que eu oriento? Vocês não devem irem pra casa. A não ser que recebam por escrito, dizendo pra onde foram transferidos, né? Então, o povo tem que estar consciente, ciente das suas responsabilidades. Eu quero dar ênfase a essa fala sua, doutora Efigênia, nesse trecho aí. Eu quero estar ouvindo aqui atentamente, Jota Lopes, Raimundo Diogo e Siderlândio, né? Representando aqui os conquistados exonerados, estão ouvindo. E, claro, eu acredito que vão agradecer pelo apoio que sempre receberam da parte da senhora. Mas eu quero dar ênfase a essa fala que a senhora está dizendo, o seguinte. Olha, eu quero dar ênfase a essa fala da senhora, porque é o seguinte. Poder público não é lugar de recado. Recado é no bar. Recado é na beira do campo. Recado você dá na vida privada. Vai ali, menino. Compra ali dois ovos ali, daqui a R$ 1,50. Não sei se já subiu. Era R$ 0,70. Não sei se já subiu. Aí, vai ali, compra ali. Agora, poder público tem que ser o preto do branco. Se mandar você para casa, se disser, fica à disposição, me dê o documento assinado e esse documento. Faça como fez a professora Ivaneite. Ela foi para ser lotada na Secretaria de Educação. Quando chegou lá, disseram, olha, não, hoje já é tal dia. As aulas vão terminar amanhã. Eu não quero saber, não. Eu sou funcionário do município. Não, não vamos lhe lotar agora, não. Porque o município vai ter prejuízo, vai pagar 15 dias a mais para você. Ela saiu da Secretaria de Educação, foi direto para o promotor. Chegou lá o promotor. Olha, está aqui, oficializou a cobrança dela. E aí, manda de volta lá e pergunte se não vão lotar. Então, tem que ser dessa forma. Agora, o servidor. Como a senhora disse. Servidor aí, os concursos dos Estados Unidos são R$ 371. Não tem três aqui. E o resto? Está esperando por quem? Então, eu estou cansado de lutar. Não sei se Raimundo Diogo, para mim, é um herói. Que está cansado de lutar por uma turma que na hora vende o voto. Está cansado de lutar por uma turma que na hora se esconde. Eu acredito que... Eu acho que tem que entrar com o processo. Fazer o negócio de novo. E aqueles que estão querendo. Raimundo Diogo, o Jota Lopes, a Antônia de Maria, o Ciderlante. E os que estão querendo mesmo ingressar. Deixa o resto fora. Porque 5, 6, está lutando por uma coisa. Encarando de frente. Batendo de frente com o Judiciário. Que esse processo hoje é só o Judiciário do IPU. Que não ata e nem desata. E aí? Pois não, doutora? Eu chamo de covardia. Covardia. A pessoa tem o seu direito. E não está dando do seu direito. Está com covardia. Eu digo isso. Agora, isso eles já fizeram. Assim que terminou a eleição, fizeram com um motorista. Certo? Aliás, com um não. Com dois motoristas. Eles foram, recorreram ao foro. Levaram, mostraram a escala. E foi resolvido. Então, IPU, a justiça tem que funcionar. Ou de um jeito ou de outro, tem que funcionar. Infelizmente, nós tínhamos aqui dois promotores. Doutor Ribeiro. Que deu parecer favorável aos concursados. Que aposentou. Se saiu do IPU. Depois chegou o doutor Lázaro Santana. Também deu parecer favorável aos concursados. E total apoio, onde orientou. Mandou chamar o senhor prefeito. O senhor prefeito negou dentro da sala do senhor promotor. Que não teria contrapado. Inclusive, tem denúncias até, que a gente fez. Eu, como vereadora na época, né? Já juntamos documentos no processo dos concursados. Está lá dentro do foro. Provando que existe vários contratados dentro da prefeitura do IPU. Então, Hélio, como eles ganharam na marra a eleição, a coisa de muito dinheiro, nos três últimos dias, eles querem continuar administrando na marra. Ameaçando as pessoas que vão transferir, que vão levar não sei para onde, que vão perseguir mesmo, porque já ganhou. Agora não tem mais gratidão a ninguém. É isso que a gente sabe. Mas, eu costumo dizer que o povo tem o governo que merece. Se as pessoas ficarem de braços cruzados, não forem atrás do judiciário, do senhor juiz de direito, que quatro anos, quatro anos vem arrastando esse processo. Quatro anos. Mais de quatro anos. Que isso é um absurdo. Todo promotor que vem trabalha no processo. Chega nas mãos do juiz, para. Então, os concursados têm que irem falar com o doutor Lúcio, falar com outro juiz, se for substituto, e realmente mostrar que eles precisam do concurso deles. Porque eles fizeram o concurso, pagaram as inscrições, estudaram, e eles têm que ter o direito deles, o lugar deles, a vaga deles. E o que a gente sabe é que os políticos do lado do prefeito estão fazendo questão de passar pelo WhatsApp o edital do concurso temporário que eles estão anunciando hoje. Então, Hélio, realmente é um absurdo. Eu, como disse no meu Facebook, eu não posso me calar diante de tanta negligência que existe hoje no município do Ipú. Gostaria de dizer aqui, terminando as minhas faladas, sim, Hélio. E confirmar, realmente, as pessoas que são concursadas, que já trabalham na administração há muito tempo, estão sendo mandadas para casa, certo? Para ficar em casa, até segunda ordem, o que eu quero orientar é que não façam isso. Vão para casa se vocês receberem um documento. Aí vocês vão, antes de ir para casa, vocês façam no fórum, falem com o promotor, porque o promotor, ele está na cidade, não tenham medo de promotor. O promotor é um cidadão. Ele está na cidade para acolher as denúncias do povo Ipú. Ele está na cidade para acatar todas as dificuldades do nosso povo. Então, antes de ir para casa, passem no primotor. Conversem com o promotor. Mostrem como estão as perseguições. E depois, sim, vocês vão para casa com o papel na mão. Agora, ir para casa sem receber nenhum papel, isso não é justo, isto é irregular. Eles podem até afastar vocês do emprego por questão de dizer que vocês abandonaram o emprego de vocês. Então, essa é uma orientação que eu dou a todos os funcionários que estão recebendo estas orientações para ir para casa. Está ótimo. Obrigado, doutor. E parabéns aí pela colaboração. Põe nome, Diogo. Tem alguma pergunta? Não, eu não queria fazer pergunta. Eu queria deixar bem claro que eu acho que o poder judiciário local do Ipú, eu acredito na pessoa do seu representante hoje, que é o substituto do doutor Lúcio, doutor Moisés, eu acredito porque ele não é o titular, mas ele está no lugar do titular. Então, qualquer decisão que ele tomar é independente de ser corporativista. Ele tem que tomar a decisão juridicamente, judicialmente, independente do titular, esteja ou não esteja. A mesma coisa, doutor Lázio saiu, mas tem o Ministério Público. O doutor Lázio não estava representando a pessoa dele, estava representando o Ministério Público. Acredito que a senhora promotora que se encontra deve seguir a mesma doutrina do doutor Lázio, porque ela está representando o Ministério Público. Então, eu acho que eles estão... Acredito que o poder judiciário, o poder executivo do Ipú, está brincando com uma classe desesperada, com uma classe desempregada, com uma classe que está sofrendo consequências sociais muito grandes com sua família, que são trabalhador, são pessoas, pais de família. Eu acho que, diante da conjuntura econômica e social do país, e aqui no Ipú não é diferente, que é Brasil também, eu acho que eles estão brincando com esses 371. Eu acho que o senhor prefeito está brincando e ele não sabe da potencialidade que tem esses 371 cidadãos. O poder judiciário e o poder do Ministério Público estão brincando. ou toma posição para desmanchar esse nó de uma vez, ou então as consequências podem ser maiores. Pode ter umas consequências, posteriormente, mais graves, mais sérias, porque o cara é desesperado, o cara é passando fome, ele é capaz de tudo. Isso eu não estou em tom de ameaça a ninguém. Por favor, não queira interpretar que eu esteja em tom de ameaça. Eu estou mostrando a conjuntura social e econômica que estamos vivendo nesse país com o desemprego. A violência aumentando, a prostituição crescendo, e será que o prefeito não vê isso? Será que o juiz não vê isso? Será que o Ministério Público não vê isso? Eu acho que está na hora de tomar as providências mais cabíveis, uma providência mais com seriedade, mais com responsabilidade. Isso é um apelo que nós estamos fazendo em nome de todos os 371 concursados, que eles são concursados legítimos, legais. O concurso está em evidência. Ele jamais pode fazer uma seleção da maneira que ele queira fazer, que ele não é dono do IPU. Ele é gestor do IPU por quatro anos. Então, ele não pode querer baixar um centralismo. Ele não pode posicionar ditatorialmente, não. Ele tem que ter ciência que ele é um pai de família e se ele está desfrutando as mordomias do município, os trabalhadores concursados também são pais de família. Então, ele deve avaliar isso aprofundadamente. Por favor, é um apelo que eu faço ao senhor prefeito, e ao poder público e ao Ministério Público. Doutor Lopes, tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Não, só dizer, eu agradecer antecipadamente a sua aceitação. Vai ter alguma manifestação? Vai ter alguma coisa? A gente está planejando alguma coisa para... Amanhã, em frente à Secretaria, onde são feitas as lotações, eu vou falar. Amanhã! É. E outra coisa, eu gostaria de dizer o seguinte, a luta vai continuar. A luta não vai ter trégua a partir da... Já, desde que a gente entrou bem para valer, nós que estamos aqui, o Cederlândio, eu e o Raimundo Diogo, e todos os outros que estão em casa, que estão engajados nessa luta, não vamos abrir. Por hipótese alguma, a gente vai ter medo de encarar, porque ninguém vai com violência. Ninguém vai com Baderna, ninguém vai com Skunebação. Nós, até agora, marchamos dentro da legalidade. E não é a partir de agora que a gente vai sair disso para tentar sensibilizar alguém. Nós vamos... Não estamos pedindo favor a ninguém. Nós não precisamos de favor. Nós queremos apenas a compreensão e o cumprimento da legalidade. Porque o que está havendo aqui é uma arbitrariedade ditatorial, fora do comum, e uma conivência por parte das autoridades com esse conjunto de coisas que estão nos deixando já impacientes com isso. E a imprensa, a grande imprensa lá de Fortaleza e tal vai ser convidada a comparecer. E quando chegar aqui, não imagine a repercussão disso, porque vai para tudo que é canal de televisão do Brasil. E aí, como é que fica? O Ipú, uma cidade manchada, uma cidade que só aparece quando as coisas são ruins, não dão motivo para aparecer quando as coisas são boas. E nós não queremos isso, nós queremos trabalhar. Nós somos pessoas que adquirimos o nosso direito, o nosso direito é adquirido, claro, a redundância aí. E queremos só o cumprimento disso, nada mais do que isso. Muito obrigado, companheiro Lopes, Edvani Lopes, Chico Zé, Lúcia. E estamos na luta. A luta, companheiros, não vamos desistir um milímetro. Tem mais alguma coisa aí, cidadão? Queria sentar? Só quero dizer que agradecer a vocês pelo espaço e dizer que nós vamos enfrentar essa luta aí com muita fé. E vamos para frente, viu? Amanhã, todos os concursados exonerados, reunidos às sete horas da manhã. Sete horas da manhã. É, onde é? Em frente à Secretaria de Educação. Ah, em frente à Secretaria de Educação, onde vai ter a seleção, não é? É, é isso mesmo. Pronto.